Música Para, 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 para Apaga a luz, apaga a luz 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 Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Bota na parede, não tem parede, bota no chão, vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando, segura, seus caras, luzes, cara, não se vai, vai, no potência, vai, no potência Bota na parede, não tem 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 Xigando, segura, saltar a música É nosso pai, não precisa, vai É o DJ Duarte, caralho O DJ Duarte, pará O DJ Duarte, caralho O DJ Duarte, caralho O DJ Duarte Paga tudo, paga tudo, que é isso? Paga tudo, paga tudo, paga tudo, que é isso?